é corrigido corre da visão da rei é de cheiro pode matou não mano ele fez pedofilia não é o Borges ele é o tio Borges Borges é o irmão da Reina é o Borges cara beijê o beijo é meu parceiro mano gordinho esse mano agora ele tá sendo procurado por pedofilia o Borges o atal corre corre pode crer Coleman Gary Coleman já morreu agora quando não morreu o Arnold é que era foi na Drake Josh uma vez lembra ele foi também no Will Smith também maluco no pedaço Gary Coleman ele era tendo esse a esse cara é o do Willis né do Willis ao do Arnold ele era adulto já né ele tipo tinha 18 anos e fazer o papel de criança de 10 tá ligado ele morreu né morreu caramba esteja em paz Gary Coleman rir pra carai mano com você lá o papo é este Willis ele virou mó meme né esse esse bagulho é a abertura do do bagulho deles lá que era o 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 A abertura Fr承 Do ihn A O Dr F rondais eu queria ir para os Estados Unidos por causa dele por Estados Unidos para eu vou tocar ele tá lá por Godric Bell foda-se eu fui pesquisar por ele que eu só gosto de usar tênis puma eu falei pô vou usar só tênis puma é sino né não Bel não é de Jingle Bell é sério você tá com a casa do Papai Noel né mano tô eu peguei lá não é o aquele viadinho lá que faça de bombeiro não comprei quando fui em Manhattan viado tava em Nova York é Manhattan é do lado de Nova York Ah é um lugar manhã é dentro né do lado Manhattan Manhattan Nova York Nova York tá ligado sabe onde fica o a Manhattan onde fica porra lá do parque lá como nome o etno-white não porra o parque lá é eu sei qual que você entrou em center centro parque a galera acho que fica em Nova York mas fica em Manhattan porra Manhattan cento era onde que ela passou e gêmea né Disney não era só que é o que é o filho não já diz nem era não que dizem não era lá no no outro lado sempre porra o outro o outro 30 cento é eu sou mal ruim de falar inglês quando eu fui lá baleira todo vai da onde eu tava lá no dia que caiu a torre eu tô segurando não eu tava dentro da torre você tá dentro da torre quando eu vi o avião vindo colocar tudo eu era o avião eu peguei o elevador pegou não passa aí aí só me desculpa estremece o elevador travou bem no primeiro andar o aleluia obrigado mano eu sabia que você me parecia meio astronauta tá ligado você tem uma cara meio de não que tem a ver astronauta você tava no prédio né você falou tava por 11 de setembro 2001 eu tava com 18 anos ah não tava no saco do meu pai 2001 ah não 2001 é a torre não não nasci em 99 tem 22 porra eu já tava lá com 18 anos em 2001 já setembro já dando o cu não dando o cu no fogo tava tentando sopor respeita a história tá me dando o cu no fogo tá ligado aí eu não ficava gritando a galera não porque o avião só bateu lá não vai cair não faz por nós tá pegando fogo vai as viga do do prédio vai derreter vai uma prega do prédio nem vai romper por e o do lado vai bater do lado do avião cheguei para as duas tuas no primeiro andar sim o avião dele não ia bater só porque eu tava lá claro porra eu vi o nosso aí e da hora que o prédio rompeu e tu acha que foi quem que é o responsável por essa foi meu pai que tava bravo comigo e oi 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 oi